Gente, eu não vou conseguir mostrar, mas ó, a lâmpada queimou durante a gravação, a lâmpada simplesmente apagou, queimou durante a gravação. Oi, e aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu considero meio que como um primeiro episódio de uma série maior de vídeos que eu quero trazer aqui pro canal. Eu prometi que em 2021 eu ia trazer uma série de vídeos onde eu ia mostrar mais dos bastidores da produção de conteúdo, de passos que você precisa fazer no dia a dia pra que você consiga tocar o seu projeto digital de forma melhor. Seja lá no Instagram, em qualquer outra rede social, aqui no YouTube, onde quer que seja. Esse vídeo aqui é basicamente o primeiro episódio onde eu vou te explicar o que você deve fazer pra vencer uma das maiores barreiras dos criadores de conteúdo, que é vencer a timidez pra gravar vídeos na internet. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal porque tem vídeo como esse toda semana, te ajudando a construir sua comunidade de seguidores na internet, produzir conteúdo e muito mais. Se você gostar desse tipo de conteúdo, também deixa o like aqui embaixo porque ajuda a distribuir esse vídeo pra mais criadores de conteúdo. Eu sei que parece bem clichê, mas a primeira dica pra você começar a gravar vídeos na internet e perder a timidez, perder a vergonha, é começar a realmente gravar. Vai parecer muito clichê, eu tenho certeza que você já escutou essa frase em algum lugar, que você só vai ser muito bom em alguma coisa que você começa a praticar com constância. Mas essa é a mais pura verdade, você só vai começar a gravar vídeos pra internet se você realmente dar o pontapé inicial e começar a se gravar. Mas calma, você não precisa publicar todo esse conteúdo que você vai gravar. Você pode muito bem gravar com a câmera frontal do seu celular ou gravar com a sua câmera no seu quarto, em qualquer lugar que seja, e analisar essas filmagens depois. O objetivo é fazer você criar intimidade com a câmera, é você observar os melhores ângulos, observar a forma como você fala, observar a sua dicção, observar o enquadramento da câmera. Tudo isso vai fazer você notar pontos fortes de onde você é muito bom e pontos que você precisa melhorar durante a gravação. Se você tiver um amigo de confiança, alguém que tá vendo que você quer começar a produzir conteúdo na internet, vale a pena mostrar esses vídeos a ele e pedir a opinião, pedir pra que ele fale sobre como ele se sentiu assistindo o seu vídeo. Essa é uma etapa muito importante porque você consegue sentir como uma outra pessoa, como um fator externo, tem impressão do teu vídeo. E faz isso com muita constância, não precisa publicar, mas precisa se gravar com muita constância. Você só vai aprender a fazer isso se você praticar com constância. Junto desse primeiro ponto, eu já vou te dar uma outra dica que é olhar pra câmera. Eu sei que parece uma coisa muito, muito simples, mas não é. Muita gente grava stories, muita gente grava vídeo pro YouTube sem olhar pra câmera. Imagina se agora, nesse exato momento, eu parasse de olhar pra câmera e começasse a olhar pra tela, ao meu lado, olhar pro meu próprio olho. Muita gente grava stories do Instagram ou vídeos pro YouTube dessa forma, olhando no próprio olho, olhando ali pra tela e não olha em momento algum pra câmera. A impressão que dá é que eu não tô conversando com você, eu não olho pro seu olho. Olha como o enquadramento desse vídeo muda no momento em que eu viro o meu rosto e olho pra câmera. Eu olho no fundo do teu olho. A identificação é muito maior. E sim, eu sei que tem muita gente que tem medo de olhar pra câmera e prefere ficar se avaliando, olhando pra telinha, olhando pra tela do celular, sempre se avaliando pra verificar se o cabelo tá no local, se os olhos estão corretos, se a boca tá correta, se a maquiagem está ok. E por favor, se livra desse tipo de julgamento. Olha pra câmera porque se você não olhar pra câmera, você não tá olhando no meu olho, você não tá falando comigo. E provavelmente todo mundo vai se desinteressar no teu vídeo. O terceiro ponto muito importante pra você vencer a timidez e começar a gravar vídeos na internet é parar de se comparar com outros perfis. É um grande erro quando a gente gosta muito de um influenciador ou gosta muito de um determinado perfil. A gente acha que se a gente for gravar stories ou se for gravar vídeos pro YouTube, os nossos vídeos nunca vão ficar tão bons quanto daquela outra pessoa. E esse tipo de comparação bloqueia você pra começar a produzir conteúdo. Isso gera um monte de consequências, você atrasa o projeto, você não faz os vídeos, você não conversa com seguidores, não cria sua intimidade e o seu perfil de referência tá lá explodindo na internet. Então para de ficar se comparando a outros perfis. A forma como você fala com a câmera, a forma como você olha pra câmera, a forma como você transmite o seu conteúdo é o que vai fazer a sua audiência se fidelizar. Uma quarta dica que também vale ser dada é que ao invés de você se comparar com outros perfis, tenta buscar os primeiros vídeos desse perfil que você tem como referência. Vai lá no perfil do Instagram, olha os primeiros reels que ele gravava, vai no canal no YouTube, olha os primeiros vídeos de anos e anos atrás. Você vai com certeza perceber um contraste muito grande de quando aquele perfil começou e de como ele tá hoje em dia. Tudo é uma evolução e você também vai passar por esse processo. Se você for no meu canal e olhar os meus vídeos lá em 2018, meu Deus do céu, eu nem sei se você realmente deveria fazer isso. Mas enfim, eu também não gosto, não me sinto muito seguro nos meus vídeos lá de 2018. E mesmo assim eu comecei e hoje eu tenho os vídeos com a qualidade, com a imagem, com o som que eu tenho hoje em dia. Tudo é um processo, tudo é uma evolução. Todo mundo vai passar por isso. Se você encontrar algum perfil, se você seguir algum influenciador ou algum canal no YouTube, que o primeiro vídeo dele já era um vídeo muito produzido, muito bem feito, com a qualidade altíssima, pode ter certeza que essa pessoa já vinha se programando pra lançar um conteúdo assim há muito mais tempo. A quinta dica que vale muito ser dada é usar os filtros lá do Instagram, se você se sente um pouco inseguro quanto a sua aparência, falta de maquiagem, alguma coisa do tipo. Existem vários filtros que podem dar uma aparência totalmente diferente pra o teu story. Eu gosto muito de filtros de cor, de coloração. Eu uso alguns específicos no meu perfil e eu gosto muito do resultado deles, de como ele mexe na paleta de cores das coisas à minha volta. Mas existem filtros pra paleta de cores, existem filtros pra maquiagem, pra sombra, delineado, qualquer coisa que você precisar. Só tem que ter muito cuidado pra não exagerar no uso dos filtros e deixar uma sensação de que tudo tá muito maquiado, de que tudo tá muito encoberto. Ter esse tom de naturalidade ainda ajuda também o público a se aproximar mais de você. A sexta dica é você não procurar defeito nos seus vídeos, porque você vai encontrar. Se você procura, você com certeza vai encontrar esses defeitos. Para de se preocupar tanto com a forma que seu cabelo tava, ou a forma como a maquiagem tava, ou a forma do enquadramento das coisas atrás de você. Eu sei que existe um nível de zelo, um nível de cuidado que você precisa ter com a produção do vídeo. Mas você não pode deixar isso subir a sua cabeça a ponto de te bloquear, a ponto de te travar de produzir conteúdo. Esse é o grande problema das pessoas, é gravar e depois ir se autoavaliar de uma forma muito crítica. E talvez você note defeitos que nem as outras pessoas estão notando. Para de ficar se rejeitando antes das pessoas te rejeitarem. A sétima informação é que se você não consegue falar de uma forma fluida e objetiva na frente da câmera, tá tudo bem. Ninguém de início também consegue fazer isso. Câmera é uma coisa estranha, a gente precisa criar intimidade com ela. Então se for difícil pra você, faz um roteiro. Define a informação que você quer passar naquele vídeo e cria um roteiro, um passo a passo do que você vai falar. Você pode tanto escrever o texto por inteiro e depois aprender a falar aquilo de uma forma um pouco menos mecânica pra não parecer que você tá lendo. Mas você também pode separar em tópicos e ir lembrando das informações pra passar no vídeo. 2021 e eu ainda utilizo o roteiro. Olha só, esse aqui é o roteiro do vídeo de hoje, não sei se vai estar focando direitinho. E olha só, eu tenho todas as informações aqui já prontas pra começar a gravar vídeo. Eu sempre gravo informação, gravo um tópico, dou uma pausa de 2, 3 segundos, olho o que eu tenho que falar e volto a gravar. Os tópicos me ajudam a lembrar das informações que eu preciso passar pra você aqui na câmera. Assim os vídeos ficam bem objetivos e eu não saio por aí falando de outras coisas em um vídeo que o assunto principal não é aquele, entende? E por último, mas não menos importante, muita gente se preocupa com a edição do vídeo. Efeitos de transição, coisas que aparecem na tela, nome e faixas que aparecem aqui embaixo. Isso vem com o tempo. Se você focar nesse tipo de coisa muito técnica, que você vai aprender com o tempo, indiscutivelmente vai aprender ou vai colocar alguém pra fazer pra você com o tempo, também é uma opção. Não se preocupa porque se você ficar focando muito nisso, você não vai conseguir produzir. Foca em perder a timidez, em começar a falar com a câmera e começar o seu processo de evolução, de gravar vídeos de uma forma e daqui a 2, 3 anos tá de uma forma completamente diferente. É um processo incrível, a gente amadurece muito, a gente cresce muito, aprende muita coisa e você com certeza vai gostar disso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil pra você e que você pegue essas dicas e aplique de fato no seu dia a dia. Se você tá colocando essas dicas em práticas, me marca lá no Instagram que eu sempre adoro ficar vendo tudo que vocês fazem baseado no que eu falo aqui no canal, nas dicas que eu dou aqui no canal. Me marca pra que eu possa ver. Se gostou desse vídeo, deixa o like e também se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo futuro. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau. Tchau.